Já da vamos ver do que se trata esse jogo. É isso aí, bom, nós já vamos ver, não precisa nem pesquisar. Então, vamos ver. Olá, pessoal. Eu sou o Garbito Lutris e hoje eu vou mostrar a vocês um jogo que significa muito para mim chamado Snow e Infeliz Para Sempre. Então, quem quer... Infeliz Para Sempre, Branca de Neve e Infeliz Para Sempre. Meu Deus, velho. Mano, esse alcatraz deve ser legal demais, velho. Deve ser muito legal. Bom, a floresta. Ok, a floresta. Vamos ver aí a Branca de... Rapaz, é a Branca de Neve mesmo, eu achei que era um bagulho... Tirando, vamos assim, uma paródia, tirando sarro, alguma coisa, mas é a Branca de Neve mesmo, velho. Isso também faz algumas partes mais fáciles e algumas partes mais difíciles. É fácil fazer coisinhas no Snow White, mas é também fácil fazer coisinhas no Snow White, mas é também fácil fazer coisinhas. E também, você põe de baixo, o que pode fazer um pouco difícil de põe se você estiver perto do top do screen. Mas spawna uns blocos ali, tipo o Mario. Olha lá, uns blocos secretos. No Hard Road, o que eu estou fazendo, eu preciso coletar 60 coisinhas. Velho, olha a animação da Branca de Neve quando ela cai, ela tira as cerejas, velho. Oi. Oi. O, 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 oi. Mano. Velho, que jogo. Mano, agora são cerejas explosivas, velho. As cerejas são granadas, velho. Mano, e ela, ele dá um, ela dá um teleporte no, 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 bicho, velho. E vambora, tá, tá passando de fase aí, tá parecendo toda a mesma coisa as fases. Meu Deus. Ah, tem que chegar nessas bandeiras? Não. Mano. Olha, olha, ó, prestem atenção e olhem o que vocês estão vendo na telinha de vocês, velho. Olha isso, velho. Olha, tem a animação da Branca de Neve caída, velho. Que louco. Mano, isso é verdade. 50 mil coisa na tela e não laga, né, velho. O nome desse jogo ele ia chamar Teste o Seu Hardware. E eu tenho uma donação de 250 dólares, e eu vou tentar fazer muito justiça com esse nome, Pro, que diz, Howdy. Muito obrigado, Pro, Howdy. E aí, velho. Olha lá, mano, as cerejas destroem blocos. Mano, tem uma cachoeira, tem uma cachoeira ali, não tobogando nada, velho. Não tá flutuando. Mano, ela corre, ela é rápida, hein. Não, mas ela não pode cair de 1 metro e meio de altura que dá animação de dano, velho. Olha lá, olha lá a cachoeira lá do nada, velho, na nuvem, mano. Exit, olha lá, Exit, chega. Aí, tem que chegar na placa, não pode passar a placa. Mano, é um jogo de Super Nintendo, tá, gente? Todo mundo fala, ah, o Super Nintendo, o console, e, não sei o que, bê, 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 bê. Olha o jogo de Super Nintendo, velho. Todo console tem seu joguinho merda. Mano, a maçã é uma granada, velho. E ela explode e vira mil maçãzinhas. O que são esses teleportes? É uma pergunta bem capciosa que você fez aí. São teleportes. Ele sai de um lugar e vai pra outro agora. Por quê? E pra onde ele vai? Aí já é outro papo. Vamos lá, fase, eita. Fase meio zoada aí agora. Oh, ei, um árvore, um árvore tão bonito. Oh, não! A árvore, velho. Nossa, a árvore te levou pra morte, velho. Ela ficou abraçada na árvore. Olha que jogo fofinho. É um coração de coisa. Nossa, velho. Mano. Era uma árvore que tá agarrada. Uou. Velho, olha isso, mano. Mano. 5 quilhões de coisa na tela, velho. Olha a placa de saída onde tá, velho. Beleza. Mais uma fase. Olha lá, mano. É tanta coisa na tela, mas tanta coisa na tela. Ela atravessa os negócios que ela tá pegando. Olha lá, olha lá, atravessa os bagulho, velho. Nossa. Meu senhor. Olha lá, velho. Cai de um metro e meio de altura e já fica tonta. Como assim, produção? Pode ir, Arnaldo. Não, não tô pronto pra discutir isso, velho. Olha lá, velho. E ela tem as pernas curtas. Ela não consegue correr, olha lá. A saia não deixa. Certo. Fomos para uma fase encheia de cristais e etc. É, a própria Runner falou que a hitbox é bem questionável aí, né? Então... Isso era pra ser a mina dos anões? É ela mesma. É ela mesma, velho. Fala pra mim, se você olha esse jogo aí, você fala que essa mina aí cozinhava pra... Pros anõezinhos, velho. Cuidava dos anõezinhos, cuidava da casinha dos anões. Nem a pau, velho. Essa mina aí batia nos anões, fazia bullying, fiava o dedo no nariz deles. Essa é do jogo, né? Porque se eu for descer, é muito difícil de descobrir o que fazer. Ah, ok, eu não quero morrer aqui. Nossa, eu consegui fazer um... Salve, dar um save ali forte. Quase que caiu. Mas sem querer boncou no bicho, voltou. Então, eu quero ser cuidadoso. Oh, não, isso é bem inforçado, mas é tudo bem. Eu não queria morrer, não. Eu acho que foi um pouco de tempo, mas é tudo bem. Ok, mas... Normalmente morro lá, mas, hey, pode acontecer às vezes. Só um minutinho, só um minutinho, gente. Já volto, um minuto. Então, eu só preciso ter certeza de que eu caio aqui, porque tem um monte de cois aqui, então... Eu não posso apenas pegar a parte de baixo, porque não tem... Ou talvez eu pudesse, mas é muito difícil de chegar aos pontos. Tipo, tem apenas, tipo, um grande espaço de pontos, então eu só posso chegar aos 60 relativamente rápido. Então, isso foi um pouco de tempo, mas não é tão ruim. E então, agora estamos indo para o Mug River. Isso é... Vamos lá, vamos para essa obra-prima da natureza eletrônica aqui, velho. Temos, inclusive, temos auto-scroller no jogo. Temos auto-scroller. Certo. Eu queria saber... Que lugar é esse? Tem esse rio aí, no caso. Que, velho. Vai até as nuvens. Olha lá. O rio... O rio sobe até as nuvens. O rio sobe até as nuvens, velho. O da hell, mano. O que que é isso? O Waterworld, velho. Virou o jogo. E a Runners não tá muito preocupada com o dano, não. Ela tomou 200 danos ali do bicho. Referências bíblicas, é, mano. Dilúvio, velho. Olha lá. O bom é que a água sobe e desce assim. É bem suave a subida e descida d'água, né? Ilusão de ótica. O rio de pera se caba. Ah, é, velho. Tá muito cara de piracicaba aí, não. A mais com cara de País das Maravilhas aí, velho. Só nas viagens psicodélicas desse jogo. Ah, ok. Pera aí. Isso é o jardim. Você tem o nível. Aqui eu vou precisar conseguir... Bom. A meu ver, corte é jardim. Quintal, jardim, coisa do gênero. Mas tá, né? Então... Virou Castelvânia. Virou. Legal que ela tá na portinha encaixadinha, bonitinha. A animação é sensacional. Nossa, velho. E vamos subindo. Depois que o príncipe fica capturado, vamos salvá-lo. E o porte é também transformado. Então, nós também vamos transformar. Então, isso é o que nós vamos fazer. E esse é o último nível. O castelo é o quê? É uma palafita, né? Tá no meio da água. Olha lá. Tem água embaixo. No castelo inteiro. Opa. Opa. No Venia. Nova... Nova categoria de jogos. Tinha... Eu tenho os Metroid Venia. Agora eu tenho os Branca de Neve Venia. 30 ou so segundos nessa dificuldade se você não tem o Homem-A-Con. Então, eu quero ser certeza de que tenha. E essa é a parte que é mais difícil com o Snow White. É legal que as plataformas têm amortecimento. Olha lá. Toda a plataforma que ela cai tem amortecimento. Eu vou fazer um momento. Para baixo. Oh, não. O que é isso? Isso nunca aconteceu antes. Ok, bom. Vamos lá. Oh, meu Deus, game. Tá um jogo bem feito, né? Olha lá. Super bem feito o jogo. Vejam. Confiram no replay. Meu Deus, véi. Final Boss? Here we go. Final Boss. Senta a cereja no dragão. Porque... Atira pra frente. A cereja vai pra trás, véi. Oh. É, a cereja é teleguiada. Olha lá. Atira pra um lado. A cereja vai pra cima do dragão, véi. A cereja é teleguiada. Olha lá. Olha lá, véi. Como assim a cereja já sobe? Olha lá. É antigravidade o bagulho, véi. Provavelmente há cerca de 40 segundos ou so. Então, eu vou deixar vocês saber quando isso é. E outra diferença na dificuldade... Ele tá usando o rack. Tudo 99. Ô, véi. Você viu a quantidade de coisa que tem na tela? Chegar em 99 não é um bagulho tão difícil, não. Ele está estando em trocação. Então, eu estou capaz de lidar com hits rapidamente. Então, é só uma questão de... Estar em trocação de homichopos per slice. Right when mouse's off range run out. So, eu vou atacar ele again. Então, é praticamente só não stop flashing, infelizmente. Olha lá, véi. Ele atira pra esquerda, a cereja vai pra direita. Como assim, brother? Time. Acabou. Oh. Viagem no crack aí, véi. Não é pra tudo isso? Você pode salvar um anão, véi. Espera aí, véi. Oi. Oi. E assim, eles vivem... Ah, tá... Ah, 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 ah. Então, é bom. Ah, ela salvou o anão e o anão virou um príncipe, brother. Realmente? É definitivamente um game que significa muito para mim. Então, se você viu isso e quer correr, definitivamente me aponta. Não há uma grande comunidade que gosta dessa game. Eu tenho certeza que eu sou o único jogador realmente ativo no momento, mas ainda... É um jogo que eu recomendo ver, então... Então, é tudo que eu tenho, então... Muito obrigado, Games.com.br. Véi, o que foi isso que a gente acabou de ver na tela, velho? Obrigado, Games.com.br. Obrigado por ter que ver na tela, eu acho que realmente... Tem muito fruta. Oi? Tem muito fruta. GDQ.com.br. Ah, valeu. Obrigado, hein? Opa, tivemos um pequeno erro ali. Opa, tivemos um pequeno erro. Obrigada.